Oi galera! Tudo bom? Eu sou o Fábio. E eu sou a Kelly. Essa é a Ana Sopinha. Pessoal, a gente está convidando vocês hoje a fazer o passeio junto com nós hoje na cascata do Kumandaí, pessoal, que é entre Divisa a Santo Ângelo e Giruá. Isso aí, galera. Vamos lá então junto com nós? Vamos! Tchau, tchau. Música Bom pessoal, nós passamos agora então pelo Distrito do Sossego, tá pessoal? O vilarejo agora bem pequeno e daí estamos pegando agora novamente estrada de chão. Vamos lá então! Música Galera, após passar então o vilarejo lá, galera, checar numa bifurtação, dobrar na primeira direita e aí após, depois vai ter uma placa escrito ali, pessoal, dobrar à esquerda, tá? Música 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 Máfia da puta Bom dia pessoal, tudo bom? Nós chegamos então aqui na cascata do Comandaí Nós estamos aqui agora com o senhor Miguel O senhor Miguel agora O responsável O responsável que agora vai indicar para nós como é que funciona lá embaixo na cascata Pessoal, como é que funciona os horários de atendimento Se é de segunda, feriado e os valores também O senhor poderia falar para nós como é que funciona? É de segunda direta 24 horas Não tem dia fechado E sobre o valor, que preço que está comprando? 10 reais por pessoa, estou com valor antigo já de 4 anos De 8 anos para cima dependendo do horário que chega E daí é cobrado por crianças também Que valor de taxa etária também que é cobrado? É de 8 anos para cima já a gente não cobra que é 8 anos De 8 anos para cima a gente cobra um valor normal né Para ficar o dia inteiro E assim agora pessoal também a gente está sabendo também que tem água tá pessoal E tem luz também e área de camping também E tem churrasqueira Tem churrasqueira também pessoal ali embaixo ali E por enquanto a gente não conhece Nós vamos descer lá embaixo e dar uma olhadinha na cascata E vamos mostrar para vocês lá O lugar é bem bonito É um lugar de cuidado, de limpeza né É preservado pelo meio ambiente na verdade É registrado, a gente trabalha com família Área de lazer, tem água do rio Bem tranquilo né E é isso aí, nós trabalhamos aí né Bastanta gente conhece, tem uns que estão chegando agora né É isso aí, é bem lindo Olha, os combeiros aí podem vir pessoal Podem vir, o pessoal está no nosso canal e podem vir Chegar aí então, que o local é bem bonito tá pessoal Vou mostrar para vocês lá tá É muito bonito né É registrado no município do Jiguar No prefeito do Jiguar Para a divisa de Santo Antônio Bom pessoal, então a gente chegou Na cachoeira pessoal aqui Tem uma descidinha agora aqui pessoal O local é muito bonito mesmo Gramado Tem bastante área de churrasqueira O pessoal que quer fazer acampamento Vou mostrar para vocês aí um pouco A cachoeira é o principal Vocês vão esperar Ele está do meu ladinho esquerdo aqui pessoal Não vou mostrar para vocês ainda Vou deixar mostrar só mais depois tá Vamos lá ver agora a nossa carne então Então está aqui a nossa mesinha Que a gente conseguiu agora Com o proprietário do local Vamos fazer uma carne assada aí pessoal Vamos lá Vamos lá comer então Vamos levar lá um espetinho então para a Kelly lá E para a Ana Sofia Vamos ver Pô amor tu não está com fome né Ela não está com fome Eita Na nossa Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá pessoal da cascata aí, show de bola hein galera, pessoal tá todo mundo convidado aí pessoal pra conhecer a cascata pessoal, muito bonita mesmo galera, olha vou dar um 360 só pra vocês verem o local pessoal como é muito bonito, área de churrasqueiro tem tudo aqui, dá uma olhadinha pra cá ó, olha que legal galera ó, a queda tá ali atrás escondida ali ó. Oi galera ó, do nada cara, veio um temporal aí pessoal, fez todo mundo correr lá de baixo galera, olha aí ó, o tempo ficou muito feio galera, vou lá buscar agora o restante das coisas lá, desceu ali embaixo um com o nosso ali, o cara foi do nada pessoal, do nada veio o tempo bem feio quis levantar toda a parte da coberta aqui pessoal o vento foi muito forte, tivemos que se recolher rápido pessoal, descer lá debaixo da cascata e subir aqui pra cima olha aí o jeito que tá o tempo ó olha aí galera ó bom pessoal, ainda bem que passou todo aquele vendaval que deu ali antes, mesmo estando dando uma chuvinha bem leve agora pessoal vou mostrar pra vocês é a parte aqui da da cachoeira pessoal da queda livre pessoal de cima vamos lá junto nós queda d'água pessoal muito bonito vale muito a pena de conhecer pessoal só uma pena né galera que deu essa chuva mas que nada vamos lá então pra a nossa combina vamos arrumar nossas bagagens pessoal e vamos nos despedir então da cachoeira aqui pessoal muito lindo mesmo pessoal e que falaram que era muito longe pois pessoal é pertinho não é longe nada pode vir pessoal que vale muito a pena vamos vir outras vezes agora o dia que estiver mais seco né pessoal não tiver chovendo a gente foi nova bom pessoal então tudo que é bom durar pouco mais uma vez pessoal muito obrigado a galera pessoal que assistiu nosso vídeo está junto conosco a pessoal nosso documentário da nossa vida pessoal a gente está demonstrando tudo é passo a passo pessoal da nossa saída pessoal é tanto faz dia de chuva dia de sol a gente está caindo na estrada e para documentar toda a nossa nossa vida né agora é do nosso passeio da nossa viagem a gente está documentando tudo aí então hoje o pessoal então a gente está se despedindo então da cascata que pessoal do comando aí ou cachoeira do comando aí como assim o pessoal pode dizer é mas no final ali pessoal tivemos que sair corrido ali que começou a dar uma ventania tapou tudo de poeira aí pessoal achando entendeu que ia acontecer alguma tormenta alguma coisa e mas graças a deus aconteceu nada demais a gente subir para cima trouxendo a sua filha dentro da nossa colinha ali ela ficou em segurança com aquele também e pessoal tão se despedindo então então embora pra casa agora vou fechar nosso toldinho aí tá ele olha galera nosso todo que eu fiz aí ficou muito bom tá super aprovado e vamo embora pra casa né amor isso aí galera o que vier no final que a gente sempre fala pro pessoal que já estão sabendo olha nós de Kombi o que é 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 E aí